Bom, e agora eu vou dar alguns sinais de 12 ou 13 por aí, alguns sinais de pessoas magiadas. Eu fico indignada que ainda fazem magia negra. Ainda não. É o que mais fazem. Tem gente do bem e tem gente do mal. Tem espírito do bem e espírito do mal. Lá nos quintos das terras, tem o inferno. E existem pessoas que pagam pessoas aqui na terra pra combinar com o pague lá de baixo pra acabar com uma pessoa. Acredite que existe. Acaba? Acaba. Só não mata. Mas dá derrame e aleja. Então tem que ter respeito com isso. Cuidado onde você se mete. Cuidado pra não brigar com gente do mal. Quais são os sinais? De repente uma febre no teu corpo, você fala, o que é isso? Febre. Dor mortal no corpo. Dói tudo. Da cabeça aos meus. Coisa de um mês, sabe? É um mês. Perda de tudo que for material. Eu disse T.U.D.O. A cadeira que você senta. Perda da mulher, perda do marido, filho que não olha na cara. Um não olha pro outro. Arrebenta, joelho, cotovelo e pé. Cotovelo, joelho e pé. Quebra. Sangramento anal. Nossa, Márcia, o que é que tem uma hemorroida? É. É no intestino que eles ficam. Então eles entram ali e começam a sangrar, que te sangra e sangra. E eu não era médico nenhum de isso. Desespero. Você fica sem paz. Louco. Que o marido enlouqueceu, não te olha na cara. Insônia. Você pode tomar remédio e você não dorme. Nem Cristo te faz dormir antes das três da manhã. Perda de emprego, não falei? Perda de tudo, filho. Emprego, escola, se você tem. Tudo. Derrame. Ele aleja da derrame na pessoa. Dores abdominais aqui, ó. Sem. Você fala, meu Deus, o que que tá acontecendo na minha barriga? E faz exame, nada. Não dá nada. Parece que você tem um bicho vivo aqui dentro. São esses alguns sinais da magia. É. Óbvio que você tem que procurar um bom pai santo. Ou uma sacerdotisa, como eu. Um exorcista, né, gente? Porque não tem como tirar. Eu vou dar o seu acento sem uma ajuda. São almas das trevas. Não é mortinho básico que tá perto de você. São almas. Mosquinhos. Tá pensando que é chuva? Não é. É coisa muito ruim. Então, primeira coisa. Durante 30 dias, um jejum de todos da casa. Sem sexo. Eu falei 30. Sem sexo, sem álcool, sem caminhoneiro. Porque o padrão vibratório tá aqui, né? Eu preciso subir o padrão vibratório de vocês, magiados. Então, aqui, vocês estão nos quinto? Nós temos que subir. Aí, o que é rasteiro, fica no rasteiro. Então, vamos lá? 16 banhos de anil. 30 dias de jejum espiritual. Banho de anil é 2 litros de água, 10 gotinhas de anil. 30 dias de jejum espiritual. 30 dias orando em voz alta. Alguém da casa, o salgo 66. Papapapa. Mas é assim, com raiva. E papapapa. Decreta mesmo. E vai andando que nem doido pela casa. Eu tenho no meu site www.marsiafernandes.com.br Vai lá. Chama-se olhos essenciais. Não tem jeito, né? Não tô aqui pra vender. De verdade, eu tô fazendo aqui um outro assunto. Mas, você vai tomar um banho com os olhos essenciais. Daqui pra baixo e do joelho pra baixo. Aí, uma dica. O pano, você vai secar no sol. E depois você vai, no meio do mato, botar a querosene e álcool no pano. Pra não tirar tudo. Sem medo de errar. Você vai estar livre de magia e de energia eletromagnética negativa. Do inferno, dos quintos, do raio que te parta em você e na sua casa. É bem legal. Eu já faria também os olhos essenciais, que é o Exorcismo de São Bento. Vai lá no site e compra. Eu faria uma limpeza. Amarra uma vassoura, apiaçava com pano. Molha no olho essencial. E vai passando no rodapé da casa. Simples assim. Sem medo de errar. Acho legal de você enrolar no terço, na mão direita, pra fazer essa limpeza. Chega. Ninguém tem o direito de mudar a vida de ninguém. O livre-arbítrio de ninguém. Pelo amor de Deus. E se você fez magia, vai ter que fazer 30 vezes a hora da misericórdia. Olha lá no meu site como é que faz. Beijo!